Tá no rosto dessa gente, desse povo lutador Um sorriso diferente, é a esperança que voltou Pra todo mundo ser feliz, em todo canto a vida melhorar Tristezas vai logo daqui, que Goiás inteiro agora vai cantar Pra Goiás mudar, pra Goiás crescer, não posso ficar mais parado Vamos mudar Goiás e ver Goiás crescer, votando em Ronaldo Caiado Pra Goiás mudar, pra Goiás crescer, não posso ficar mais parado Vamos mudar Goiás e ver Goiás crescer, votando em Ronaldo Caiado Quero segurança e decisão, quero mais progresso nesse chão Eu quero emprego, eu quero mais, quero comida, eu quero mais, quero caiado Pra Goiás mudar, pra Goiás crescer, não posso ficar mais parado Vamos mudar Goiás, viver Goiás crescer, votando em Ronaldo Caiado Pra Goiás mudar, pra Goiás crescer, não posso ficar mais parado Vamos mudar Goiás, viver Goiás crescer, votando em Ronaldo Caiado